Olá, pessoal, e bem-vindos ao hashtag 20minutenomdeutsch. Gente, hoje não estou atrás da tela do meu computador. Hoje estou aqui fazendo uma entrevista no Espaço Itaú do Cinema em São Paulo, na Rua Augusta. Daqui a pouco vão chegar os convidados. O filme que assistiremos hoje é Meu Fim, Seu Começo, em alemão Mein Ende, Dein Anfang. Vamos entrevistar as pessoas então? Eu vou fazer a pergunta para as pessoas ou em alemão, não, em alemão ou em português. Vamos ver como eles respondem. Welche erwartungen hast du em bezug auf Mein Ende, Dein Anfang? Quais expectativas você tem em relação ao filme Meu Fim, Seu Começo? Ponto, Maísa. Minha expectativa é que o filme me coloque em contato com emoções extremas, baseado no que eu vi no trailer. Em suma, eu espero que o filme parta meu coração. Obrigado, Maísa. Eu tenho uma boa expectativa com o filme. Eu fiz questão até de não só ler os comentários, eu não assisti o trailer, para realmente não ficar influenciado e ser impactado. Mas eu tenho uma boa expectativa. Na minha juventude assisti alguns filmes alemães, de diretores famosos e eu tenho uma boa lembrança disso. Espero que a gente se surpreende. Olá, Ossioni. E o seu esperado? Eu fico muito feliz, de novo convosco. Eu fico feliz em cinema. Eu acho muito legal pra vocês. A ver. Eu acho que... Eu vou me assinar não, eu não sei o filme ou não. Mas eu estou amados. Eu sou uma forma tão boa. Muito bem, não é? Então... Eu espero que nós um bom dia juntos. Ok? E você, Bruno? Eu acho que esse filme é uma mistura entre Roman e Science Fiction. Para mim é muito importante. Eu gosto muito disso. Obrigado, Bruno. Vamos ver. Muito obrigado. E você, Sabrina? Estou muito feliz de estar aqui. E agradeço a sua oportunidade de assistir esse filme em alemão, treinar, ver como as pessoas realmente falam e para que eu me desenvolva mais na sala de aula. Muito obrigada. Obrigado, eu, Sabrina. E a sua expectativa, Heinz? Minha expectativa... Eu vi o trailer, eu vi o trailer, mas eu consegui mais rapidamente para não saber, sobre isso. Eu deixo-me gostar de nos filmes. Não há esperança? Não, eu não tenho esperança. Obrigado, Heinz. E a sua expectativa? E a sua expectativa? Eu acho que é uma iniciativa muito boa a gente ter contato com a língua através do cinema, porque a gente consegue visualizar também a cultura alemã. A gente consegue visualizar como o alemão enxerga o mundo. É diferente de só aprender na sala de aula, aprender as palavras, aprender a falar. E é bom para treinar o conhecimento da língua também, né? E você tem alguma expectativa? Como será o filme? Olha, eu li a sinopse, então eu estou bem curiosa para ver o filme. Era um dos filmes que eu estava aguardando chegar aos cinemas aqui. E é uma experiência nova também, porque é a primeira vez que eu estou vindo ao cinema depois da pandemia. Então, a expectativa é grande para tudo, eu diria. Obrigado, Abby. Bom filme. E você, Renato? Eu tenho grandes expectativas para o filme. Eu gosto da série Dark. E o que você viu do trailer, você sente que é diferente. Então, é um bom filme. Vamos ver, né? Vamos ver, vamos ver. Eu estou esperando. E você, Daisy? Olá. Eu tenho um filme de filme, que é um filme de filme. Eu estou feliz, porque é um filme de filme. Eu estou feliz, porque é um filme de filme. Eu estou feliz por esse filme. Eu estou feliz por esse filme. Eu espero que seja um filme bonito, né? Sim. Sim. É um filme bonito. Obrigada, Daisy. Obrigada, minha expectativa com esse filme. Eu lio um pouquinho sobre a história. Eu me interessei bastante. Eu acho que deve ser bem legal. Mas para mim, o que está sendo bem interessante, é vir ao cinema depois de, sei lá, quase dois anos, por causa da pandemia, até essa oportunidade, de assistir um filme em alemão que eu quase não vejo são raros os filmes alemães e falado em alemão é mais difícil para a gente ver e a minha expectativa é que vai ser uma coisa bem legal um ótimo divertimento obrigada eu estou muito feliz de ver vocês de tanta gente aqui experimentando novamente o cinema e vamos lá para hoje um filme em alemão Mein Ende, dein Anfang meu filme, seu começo e eu já assisti esse filme nesta semana na pré-estreia terça-feira e eu fiquei surpreendido desejo isso para vocês também eu agradeço muito o Enrique para o evento que a gente fez o suporte desse cinema do Espaço Ecaúdo de Cinema e da Architects Filmes para realizar junto com a gente esse projeto muito obrigado e bom filme e depois do filme bate-papo depois do filme só fica na sala e a gente vai trocar ideias ok? então um um filme um filme um filme Obrigado. Dein Anfang. Wie versteht ihr diesen Titel? Vor dem Anschauen und dann nach dem Anschauen? Vor dem Anschauen? Ich denke, ich habe ja ein paar Leute gefragt vor dem Film. Welche Erwartungen sie haben. Hallo, ich bin der Renato. Also, der Film ist ja interessant. Es ist total anders. Eine Frage bevor, zwischendurch. Wer von euch ist denn auch erst am Ende aufgefallen, das Arme? Vielen Dank. Bei mir ist das passiert. Ich habe den Film zum ersten Mal... Dann später. Also, im Film sehen wir zwei Geschichten. Es gibt so viele Fragen, die offen bleiben. Also, es lohnt sich auf jeden Fall. Frau Gondel, in dem der Film läuft, könnt ihr euch den Film noch einmal in Ruhe anschauen. Und ich glaube, es gibt auch in einigen Umschlägen... Ich glaube, es gibt auch in sechs Folgen. Ja, das war's. Das war mein Fim, mein Fim, sein Começo. Hier im Espaço Itaú de Cinema. Ich bin, mein Fim, mein Fim. Ich bin. Mein Fim, mein Fim. Mein Fim. Das war sehr... mesmo para aqueles que só assistiram e não interagiram, mas graças a que a gente conseguiu captar bastante desses depoimentos, dessa interação. Agora, com legenda, vocês conseguiram talvez ver de novo e relembrar este filme. E desejo a todos que ainda não assistiram o filme, vão ao cinema aqui no Espaço Itaú de Cinema. Espero que vocês viram que com a máscara, tudo ficou seguro aqui no cinema. E foi uma diversão, uma satisfação tão grande de poder ir ao cinema novamente. E me diverti muito e vamos ter outros filmes no futuro. E se você gostou deste vídeo, entra no nosso canal de YouTube 20 Minutos no Deutsch ou vai através da página do Instagram, curta essa página e assiste cada semana um episódio, um elo com a língua alemã em vários aspectos. Na Wunderwelt, alemão é para todos. Tchau!